É você, só você Que na vida vai comigo agora Nós dois na floresta e no salão Nada mais Deita no meu peito e me devora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto rio afora É você, só você Que invadi o centro do espelho Nós dois na biblioteca e no salão Ninguém mais Deita no meu peito e se demora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto rio afora Na vida só resta seguir Um íntimo parto e o resto rio afora 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 Então tentei mais Um íntimo parto e o resto rio Tentei como